e hoje eu tô montando aqui um sistema vai ser de uma caixa para fazer suporte para minha caldeira ela tá aqui vai ser oito tambores já tirei o nível vou deixar dois por cento de caída para lá só para a água ficar lá no fundo onde vai ser o fogo e aqui na ponta eu vou fazer uma caixa e o tambor vai ficar em cima de um ripamento aí ó para você ver não é difícil de fazer eu furei 50 centímetros aqui agora vou socar vou pôr cimento para evitar mais para durar mais devido à água a umidade igual já fiz aqui ó essa aqui é uma dica que eu deixo para você aí se você vai fazer uma caldeira inicial aí no meio da sua floresta de bambu na sua chacra o sítio para fazer o tratamento é assim que vai ficar depois ó a terra do chão daqui agora eu vou por areia grossa e socar com cimento para dar uma isolada o máximo possível do chão então ali já bateu nível ele vai ficar com cinco por cento de caída da água lá para o fundo caso do terreno aqui e aqui já tá minha caldeira vai ser oito tambores aonde vai ser tratado os bambus vai ser cozido aqui né aí é uma dica como faz bem rápido e fácil para você que tem um espaço aí aí se você depois quiser substituir por tijolo ou qualquer outra coisa mas esse aqui é a maneira bem fácil rápida de você tá fazendo um suporte para os seus tambores aqui eu já tô tratando os bambus na caldeira que eu mostrei para vocês aí que é bem fácil de fazer colocando só bambu na verdade ela até sem tratamento a estrutura bem simples e faz umas hipas do bambu mostrou mesmo dividir em quatro e aí você vai fixar eles com parafuso e aí fica os tambores o último aqui é com água aí já tá o fogo aqui pra você ver o tratamento ali eu coloco mais ou menos um cem litro d'água só aí eu coloco esse sistema assim de separado eu faço com o mesmo tambor eu corto ele faça umas braçadeira emendo quando ele estragar daqui anos eu pego e troco só onde eu coloco água então se você quiser ver o passo a passo de como que sol descer é bem fácil eu vou postar no canal para quem tiver interessado de fazer uma caldeira igual essa aqui então isso aqui é a dica se você gostou deixa um like se inscreve no canal aí que eu vou estar postando mais vídeo para vocês eu já tenho outros vídeos no canal tirando e fazendo o tratamento deles é bem fácil o resultado fica isso aí vou tirar os bambus agora que já estão cozidos por esses planos em cima aqui ó você dá uma olhada o vapor tá saindo aí ó eu vou pegar a luva aqui para poder pegar um pano aqui só para poder abrir aqui ó para você ver ó como que ele já sai amarelinho ó e aí agora que eu vou limpar ele com um pedaço de tecido passar um pincel com óleo para eles ficar protegida aí de ataque de broca cupim aí ó o vapor que sai aqui já estão em pé os bambus ó todos que eu fiz esses aqui eu vou fazer amanhã então eu tenho uns verde aqui só para você ver o contraste ó esses aqui eu vou pôr na caldeira amanhã e esses eu já fiz hoje ó aqui ó e esses aqui já foram os que já foram tratados estão todos em pé aqui são aproximadamente umas 30 varas aí são uns 60 no total e amanhã essa semana eu termino